Xoxo Vian, o melhor do forró, universitário Quem tiver amor pra dar, dá um pouquinho pra mim Necessito de carinho, ficar só é tão ruim Eu sou como um beija-flor, pra viver tem que beijar É um joga que eu quero, é um bem pra me amar Mas tem que ser verdadeiro e seja livre também Não importa a riqueza ou alguém que nada tem Porque eu só quero amor, quem tiver amor pra dar Venha logo pros meus braços, pra essa solidão me dar Eu quero apenas carinho, eu quero apenas calor Eu quero apenas chamego, eu quero apenas amor Eu quero apenas carinho, eu quero apenas calor Eu quero apenas amor Quem tiver amor pra dar, dá um pouquinho pra mim Necessito de carinho, ficar só é tão ruim Eu sou como um beija-flor, pra viver tem que beijar É um joga que eu quero, é um joga que eu quero, é um bem pra me amar Mas tem que ser verdadeiro e seja livre também Não importa a riqueza ou alguém que nada tem Porque eu só quero amor, quem tiver amor pra dar Venha logo pros meus braços, pra essa solidão me dar Eu quero apenas carinho Eu quero apenas carinho Eu quero apenas chamego, eu quero apenas amor Eu quero apenas carinho, eu quero apenas calor Eu quero apenas amor